Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, eu sou editor do Original Tune e hoje a gente tá aqui com um caso curioso de como a garota mais amada do Reino Unido se tornou o novo alvo, tanto da mídia quanto do público por lá. O vídeo de hoje é sobre a Cheryl. Pra quem não conhece, a Cheryl se tornou conhecida no UK em 2002 quando ao lado de Nadine Coyle, Sarah Harding, Kimberly Walsh e Nicola Roberts venceu a versão inglesa do programa Popstars, o mesmo que revelou o Rouge aqui no Brasil e ao lado das meninas ela formou um dos maiores girl groups de todos os tempos no UK, o Girls Aloud. Elas nunca chegaram a fazer barulho fora de lá, mas eu acho que dá pra gente dizer facilmente que o top 3 girl bands de todos os tempos do UK são elas, as Spice e o Little Mix porque apesar de ter tido outros grupos que fizeram assim um certo barulho mundo afora como Sugar Babies e All Sands, a durabilidade e a estabilidade do grupo ao longo do tempo foram os grandes diferenciais delas. Das Spice eu acho que eu nem preciso falar nada, Little Mix também não mas sobre as Girls Aloud, dos 7, 8 anos que o grupo ficou em atividade elas lançaram 23 singles, desses 21 foram top 10, 4 número 1, turnês lotadas e álbums chegando na casa dos milhões. E o lance delas não era nem só vendas e números, o som delas sempre foi muito apreciado pela crítica e pelo público, elas sempre tentavam inventar umas fórmulas, umas misturas muito loucas, algo que no K-Pop seria a coisa mais normal do mundo, mas que no Reino Unido era meio que algo inédito. E como exemplo, eu vou citar aqui Biology, que é uma música, um dos maiores hits delas que parece até 4 músicas em uma. Eu fui muito fã das Girls Aloud e sou até hoje, e apesar de não ter acompanhado o grupo desde o início, pelo menos a carreira da Cheryl, eu vi a trajetória completa, da ascensão a esse momento em que ela tá agora. Como eu disse, a popularidade do Girls Aloud sempre foi altíssima no UK, mas o nome da Cheryl começou a se destacar um pouco mais depois que ela se casou com um jogador da seleção inglesa, Ashley Cole. E aqui é óbvio que eu não tô falando de música, mas da imagem dela como pessoa pública. Até porque, apesar de no Girls Aloud não ter assim uma líder oficial, a gente meio que sabia que a Nadine era a que tinha mais espaço nas músicas. Eu lembro até que o Fender zoava falando que o segundo álbum do Girls Aloud, What Will The Neighbors Say, esse nome é quase um trava-língua, era na verdade o primeiro álbum solo da Nadine. Enfim, Cheryl Tweed passou a se chamar Cheryl Cole, se brincar, muita gente ainda conhece ela sim, porque foi realmente uma explosão de popularidade que ela teve naquela época. E apesar do Girls Aloud terem ficado juntas até 2009, o primeiro projeto da Cheryl fora do grupo foi em 2008, quando ela participou do single Heartbreaker do U.I.M. Flopou no mundo inteiro, mas no UK pegou o quarto lugar muito graças a ela. Um pouco mais tarde, naquele mesmo ano, ela entrou para a bancada de jurados do X-Factor e por coincidência ou não, foi na mesma época em que o programa se tornou assim recorde de audiência no Reino Unido. Eu não vou dizer que foi só por causa dela que o X-Factor se tornou a febre que foi a vitória e o sucesso de ex-participantes como Shane Ward e Leona Lewis certamente colaborou muito para o sucesso das temporadas seguintes, mas independente do motivo, o fato é que ela estava ali na época em que o programa se tornou o favorito dos britânicos. E gente, era muita exposição mesmo. E soma isso ainda ao fato do Ashley ter traído ela e a impressa não ter perdoado ele, o público inteiro estava do lado dela. Só que é claro, o grande bom ainda estava por vir. Em 2009, ela lançou o álbum de estreia dela que fez um enorme sucesso e foi um impacto cultural no Reino Unido mesmo, tanto que até hoje tem gente que ainda se fantasia com os looks do clipe de Fight for the Love nessa época de Halloween. E cara, apesar de olhando com os olhos de hoje a gente saber que a carreira da Cheryl teve algumas inconsistências, principalmente depois que ela abandonou uns dois álbuns só quando lançou o primeiro single, o Three Worlds era um baita disco. Era meio que um som experimental que deu certo logo de cara, não era assim um experimental aleatório, era chique, era um pop bem classudo e a Cheryl sempre foi uma baita performance e naquela época ela estava entregando performances incríveis, tipo a do Bridge Awards que ela fez um mashup de Fight for the Love com Show Me Love é tipo, icônico. Para esse vídeo não ficar muito longo, o que eu mais admiro na Cheryl como cantora e que me faz ser fã dela é que ela sempre tenta se renovar, ela nunca se repete, tipo, Fight for the Love tinha uma construção, Promise This, outra totalmente diferente, Call My Name, Crazy Stupid Love, Love May Me Do It mais ainda e cara, quando colocam ela no palco pra defender o repertório dela, ela destrói. Sem contar que eu sempre acho que ela tá falando meu nome no refrão de Under The Sun Mas chegando no ponto do vídeo, quando eu pensei em fazer ele, ia meio que ser só aquela coisa deixa eu defender a minha diva, mas o que eu percebi foi que ao mesmo tempo que a Cheryl foi construindo o império dela ela também foi dando as armas para as pessoas se voltarem contra ela depois porque, por exemplo, o público pode até ter passado assim um pano ali no começo principalmente no início da carreira solo dela, que foi o ápice de popularidade da Cheryl porém, não demorou muito para que as acusações de playback começassem a se tornar um tópico grande mas não apenas isso isoladamente, vamos lembrar aqui que ela era técnica em um programa de canto nos dois primeiros anos foi bem de boa porque ela pegou justamente os candidatos que o público mais gostava ou seja, a posição dela de defender o Joey McEldry e Alexandra Burke ia de encontro com a opinião das pessoas mas quando ela passou a fazer críticas nas temporadas seguintes aos favoritos que já não tava mais no time dela o povo começou aquele Ei, esses aí pelo menos cantam ao vivo de verdade deu uma pequena arranhada e pra piorar ainda mais, quando ela já não tava mais no X Factor e o público não era mais aquela coisa 100% por ela lógico que ela ainda era muito popular, só que não tava mais naquele pedestal rolou aquele fatídico caso da performance de Call My Name em que o microfone falhou ao vivo tiveram mil explicações depois de que o retorno dela que tava com problema depois de que na verdade era o áudio do microfone que não tava saindo na TV mas eu não sei o que foi que aconteceu ali na verdade mas independente disso, quando a maioria das pessoas decidem acreditar que foi playback pronto, não tem mais o que fazer e agora a gente chega num ponto que eu considero o mais sensível de todos que é o de que a Cheryl construiu a popularidade dela em cima de um perfeito modelo de princesa muito educada, sofisticada, bela, arrecatada e do lá e o pior é que eu acho que ela dava um pouco de corda pra isso porque às vezes ela falava umas coisas tão conservadoras como na vez em que ela com seus 20 e poucos anos criticou o fato da Dani Minogue, que era colega dela na bancada do X Factor por ter feito cirurgia plástica falando que ela não parecia mais natural e que nenhum homem iria se interessar por ela quando eu tava montando a pauta pra cá e lembrei desse caso a única coisa que eu consegui pensar foi ô anjo, me ajuda teve ainda o fato de a cada mais ou menos um ano sim, outro não ela mudar o nome artístico dela por conta dos casamentos e isso aqui foi algo mais ou menos assim quando o jogador lá da Inglaterra traiu ela e a imprensa inteira cobriu, todo mundo ficou do lado dela mas depois ela perdoou, eu acho que ele traiu ela de novo e daí sim que eles se separaram de vez um pouco tempo depois ela se casou de novo com um francês e mudou o nome artístico pra Cheryl Fernandes Vassini daí se separou, passou a usar só Cheryl depois ela foi lá e colocou Cole de novo mesmo sem ter voltado a namorar com o Ashley depois voltou a ser só Cheryl mesmo e eu lembro até que quando ela começou a namorar com o Liam os fãs ficaram até com medo dela querer usar o sobrenome dele mas pelo menos dessa vez isso não aconteceu só pra deixar uma coisa clara aqui é óbvio que a Cheryl pode se casar quantas vezes ela quiser namorar com quem ela quiser e tudo mais porém, isso já não era mais compatível com aquele imaginário de quase um membro da realeza britânica que o pessoal tinha dela muitos comentários maldosos e até machistas começaram a ser feitos naquela época só que ali a Cheryl já rebatia e assim, qual sociedade gosta de ser criticada? eu não culpo a Cheryl por nenhuma decisão ou escolha que ela tomou ao longo da carreira eu realmente acho que ela não fez nada assim uau, bateu na mãe só que pouco a pouco aquela imagem pública que ela tinha foi sendo se desfeita e o que eu consigo ver hoje em dia acompanhando as notícias de lá é que ou você ama ou você odeia ela ela lançou o novo single dela aí recentemente o Love Me Me Do It pegou o primeiro lugar no iTunes? pegou o primeiro lugar no iTunes porém, pra isso ela só precisou vender 2.500 cópias no dia do lançamento no fechamento da semana lá no UK Charts ela ficou em 19º lugar pra quem até então qualquer primeiro single de álbum era número 1 fácil tudo bem que é uma música arriscada, não é aquela coisa mais comercial do mundo mas isso, 5 anos atrás o pessoal ia íngulo em seco e ia ser número 1 sim a performance no X Factor foi perfeita e olha aí o tanto de dislikes que tem no YouTube e até o programa mesmo recebeu várias denúncias por ter deixado ela fazer algo inapropriado e sensual demais pro horário nobre sendo que ela só se deitou no chão e lambeu o dedo e claro, tem ainda todo o hate que ela recebeu quando lançou esse novo clipe e o pessoal só sabia falar do preenchimento facial que ela fez ela não foi notícia nem tanto pela música mas pela cirurgia plástica e aqui é aquele caso vocês lembram quando ela criticou a irmã da Kylie? infelizmente acabou voltando eu acho essa situação bem pesada porque meio que veio tudo de uma vez o público e a mídia estão bem 50-50 com ela lá agora o que é bastante coisa porque nesses casos o lado que critica parece que tá sempre fazendo mais barulho o erro da Cheryl no meio disso tudo talvez tenha sido algo que a gente comete com bastante frequência quando é jovem que é cuspir pra cima a fama dela não era só como cantora ela era realmente um ícone eu gosto muito dela e preferia que as coisas não tivessem chegado a esse ponto mas é como ela mesma canta lá em Fight for the Love parece até que ela tava prevendo o que vinha pela frente lá no início da carreira nessa música que é o maior hit dela tem essa linha even the good can be a curse até o que é bom pode ser uma maldição de novidade vindo por aí tem mais alguns singles desse novo álbum que ela prometeu lançar antes do disco chegar ele ainda não tem data de lançamento mas parece que vai sair até março do próximo ano pro próximo ano também ela vai estrear um novo programa da BBC um novo reality show uma competição de dança chamada The Greatest Dancer que também vai ter a participação do Matt Morris que ficou conhecido aí por Glee ou seja querendo ou não os britânicos vão ter que continuar engolindo a Cheryl bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se sim por favor deixa um like se inscreve se ainda não é inscrito são duas coisas super simples e que me ajudam demais beleza? por hoje é isso e vamos nessa vamos lá tchau 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 Obrigado.